A galeria no quarto ganhou um reforço e tanto. Apesar da cor, a medalha é de quem chegou no topo do pódio no Pan-Americano de Judô Sub-13, na República Dominicana. Foram três lutas até a medalha mais importante da carreira, por enquanto. A primeira eu lutei contra o México, na segunda eu peguei um menino muito forte do Porto Rico e na final é República Dominicana. Dono da casa, como é que foi? Tinha torcida contra você? Ah, tinha, de verdade. Além de lutar contra ele, ainda eu tive que lutar contra os torcedores. A pressão da arquibancada não fez efeito. Em poucos segundos veio o IPOM, tudo acompanhado em tempo real, mas na tela do celular. Um consolo para o coração da mãe, já aflito, com a primeira viagem do filho sozinho. A tecnologia ajudou a encurtar a distância. Foi criado um grupo dos pais que estavam lá na República e começaram a informar coisas sobre ele. Depois que criou esse grupo, a gente ficava sabendo notícias toda hora. Toda hora eles mandavam. Inclusive, tinha um canal no YouTube que transmitia ao vivo todas as lutas e a gente assistiu por aqui, ficamos na torcida, assistimos a luta e deu tudo certo, graças a Deus. Agora o kimono está guardado num cantinho do guarda-roupas. Férias do judô. O foco está totalmente voltado para os livros, para recuperar o conteúdo das aulas perdidas durante o período de competição. Perdi sete dias de aula agora no plano americano e agora buscar esse tempo que é o finalzinho do ano. Desde o início do ano até agora, sempre nos preocupamos e ele sempre teve o tempinho dele de estudar, o tempinho de treinar, sempre foi bem regrado, realmente. O tempo sempre foi bem dividido para Breno, tanto que está bem nas notas, deve passar tranquilo para o oitavo ano e fechar 2016 na escola com as mesmas alegrias que teve no tatame. Foi um ano muito bom para mim, muitas conquistas e muitos treinos, e agora, depois desses treinos, me consagrei campeão de muitas coisas.